Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício, um exercício extraído do livro do Chiang, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Números complexos e funções circulares é um tema, inclusive, do ensino médio, mas talvez alguns aspectos, alguns tópicos aqui, são realmente mais avançados, por exemplo, expansão por série de temas, já envolve o curso de cálculo, provavelmente cálculo 1, ou talvez até cálculo 2. Então, vamos para esse assunto que tem um caráter de revisão mais do que de novidade. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ao terceiro caso, onde o discriminante é negativo, ou seja, A1 ao quadrado é menor do que 4A2. Portanto, não existe solução no conjunto dos números reais. Temos, então, de trabalhar com números complexos. Números complexos são números que envolvem o número imaginário I. I é o hipotético número que equivale à raiz quadrada de menos 1. Os números complexos, como vocês sabem, contêm dois termos, ou duas partes. Uma parte real e outra parte imaginária. Portanto, exemplos de números complexos, 8 mais I, 3 mais 5I, ou genericamente H mais NI, essa letra que parece uma letra grega, H mais NI vezes I. Onde H e NI são números reais, e a expressão I é o número imaginário, e a expressão H mais NI vezes I descreve genericamente o número complexo. O número complexo pode ser representado no chamado diagrama de Venn, num gráfico bidimensional, ilustrando a relação entre o conjunto dos números reais, o conjunto dos números imaginários, e o número complexo em questão. Aqui está uma representação em termos de diagrama de Venn, que é esse diagrama que envolve essas áreas delimitando conjuntos. A área mais interna é o círculo mais interno, a área interior dele, é o conjunto de todos os números reais. A área ao lado, a área externa, a área dos números reais, representa todos os números complexos. Ou seja, todos os números complexos não, todos os números imaginários, que pode ser o próprio I ou um múltiplo de I. Então, o conjunto de todos os imaginários, números que devem ser expressos como o fator vezes o I, é essa área intermediária, que está aí apontada pelo símbolo I, de números imaginários. E, finalmente, o conjunto total, que é o conjunto C dos números complexos, engloba tantos números reais quanto os números imaginários, no sentido que o número complexo tem um termo real e um termo imaginário. Aqui está uma representação bidimensional, usando eixos ortogonais, no que se tornou conhecido como diagrama de Argante. No diagrama de I bem anterior, vocês percebem que o conjunto interior é o número real, aquela faixa intermediária é o número imaginário, e não há intersecção entre números reais e números imaginários. O número não pode ser, ao mesmo tempo, real e imaginário. Então, a intersecção R e a intersecção I é o conjunto vazio. Agora, vamos à representação de um número complexo no plano H vezes I, onde H é a componente puramente real, o termo real do número complexo, que eu represento no eixo da abscissa, no eixo da horizontal, e o I é o fator que aparece na componente imaginária. Então, o I é a dimensão do número imaginário. Está representado aí no que eu chamo de eixo imaginário. E qualquer número complexo pode ser associado a um ponto nesse diagrama. Aí, no caso, vocês podem ver o ponto C grande, C de complexo, com as suas duas coordenadas, H e a representação desse ponto, em termos de números imaginários, a representação explícita seria H mais I, B. Note que a distância desse ponto até a origem seria a hipotenusa. A altura é um cateto, que é a coordenada Ni. A base, o outro cateto, o cateto da base, seria a distância no eixo real, portanto, o valor de H, e, portanto, a distância do ponto C até a origem é raiz quadrada de H ao quadrado mais Ni ao quadrado. Então, naquele diagrama que acabamos de ver, cada número complexo corresponde a um ponto nesse plano. A distância do ponto à origem dos eixos é chamada de valor absoluto ou modo do número complexo. Por pitágoras, R ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Ni ao quadrado, ou R é raiz quadrada de H ao quadrado mais Ni ao quadrado. No caso de raízes imaginárias, ou seja, quando a um, raízes complexas, quando a um ao quadrado é menor que 4 a 2, as raízes características, da equação característica associada à homogênea, são números complexos e a raiz da forma de Bhaskara envolve o número imaginário, pois o discriminante é a um ao quadrado menos 4 a 2, é a raiz quadrada de a um ao quadrado menos 4 a 2, que não tem solução no real, mas eu posso multiplicar isso por menos, lá dentro da raiz, fica 4 a 2 menos a 1 e também aparece o sinal de menos dentro da raiz, que é esse raiz quadrada de menos 1. Então fica raiz quadrada de 4 a 2 menos a 1 ao quadrado, quadro quadrado menos a 1 ao quadrado, vezes raiz quadrada de menos 1 que é I, por divisão. Portanto, a solução fica assim, né? As duas soluções no conjunto dos números complexos, R1 e R2, podem ser escritas como H mais ou menos 1 e I. Veja que os dois complexos, eles só diferem do sinal do termo que envolve o número imaginário, tá certo? E pela forma de Bhaskara é mais ou menos essa raiz quadrada, tá certo? De 4 a 2 menos a 1 ao quadrado, vezes o I. Então essa parte real do segundo termo da forma de Bhaskara eu chamo de I e aparece o número imaginário aí, I. Olhando a forma de Bhaskara, essa componente real, H, é menos a 1 sobre 2. A componente que acompanha, o fator que acompanha o número imaginário, do termo imaginário, que é o I, pela forma de Bhaskara, é a raiz quadrada de 4 a 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Veja que as duas soluções diferem apenas em relação ao sinal do segundo termo. São chamados complexos conjugados. Sempre que a solução da equação diferencial for complexa, ela aparece aos pares. São sempre complexos conjugados. Os números complexos conjugados têm sempre o mesmo valor absoluto, o mesmo R, o mesmo módulo, tá? E apenas uma diferença de sinal no termo que envolve o número imaginário. Ok? A solução da homogênea para o caso 3. Vamos novamente buscar a analogia com o caso 1. Ok? Ali a gente tinha a combinação linear das duas raízes reais distintas, né? E a solução era A1R1T mais A2R2T. Raiz reais distintas e R1 diferente de R2. Agora são raízes complexas. Nós vamos fazer o seguinte, no lugar das raízes reais, a gente põe a raiz complexa. Então, no primeiro R1, a gente substitui pela primeira raiz complexa, que é H mais NiVZ. Então, fica E elevado a H mais NiVZ vezes T. No lugar do R2, nós substituímos a segunda raiz complexa, que é H menos NiVZ. Então, fica E elevado a H menos NiVZ vezes T no segundo termo da solução. Podemos separar, né? A base E aplicar em H em NiVZ separadamente como termos multiplicativos e o E elevado a H que aparece nos dois termos eu ponho em evidência. Então, do lado direito da equação, no membro mais à direita, aparece E elevado a H em evidência, ok? E a parte de parênteses, né? Coloca o restante, que é A1 elevado a Ni e T mais a dois elevado a menos Ni e T. Ok? Então, a solução da homogênea envolve uma função exponencial, onde aparece o H no exponente, e duas funções exponenciais imaginárias, funções exponenciais imaginárias. A função exponencial, você sabe, ela é crescente, se o exponente for positivo, ela é decrescente, tem menos a zero, se o exponente é negativo, a gente tem bem a representação algébrica desse tipo de função. Mas, no caso de função com expoente imaginário, é mais difícil de ser interpretado, não pode ser imediatamente interpretada, então a gente tem que aprofundar a teoria das funções trigonométricas circulares. Lembre-se que nem toda função trigonométrica é circular, a tangente hiperbólica não é circular, mas nós estamos trabalhando com as funções seno, cosseno, tangente, tradicional, chamadas também de funções circulares, ok? Vamos lá, então, já que são funções circulares, vamos desenhar o chamado círculo trigonométrico, ali está o círculo trigonométrico, ok? Vamos recordar, óbvio que isso é um assunto que vocês aprenderam lá atrás, no ensino médio ou até no último ano do fundamental, eu aprendi isso no último ano do fundamental. Muito bem, aqui está o círculo trigonométrico, e vamos definir as funções senos e as funções com senos de um ângulo, então, seja o ângulo θ, eu desenhei o círculo trigonométrico também no diagrama de Arcana, então, o eixo horizontal é a coordenada H, certo? Termo real, o eixo vertical é a coordenada N, e seja o ponto P ao longo do círculo. A distância desse ponto até a origem é o R, e o ângulo formado por esse segmento em relação à abscissa é o ângulo θ. Vamos comparar, vamos examinar agora o triângulo retângulo H, e R, onde R é a hipotenusa. Muito bem, observe a relação MiR e a relação VR. Obviamente, essa relação varia de acordo com o ângulo θ. Por construção e por definição, V sobre R é a função seno, H sobre R é a função com seno. Então, seno de θ, três traços, significa, por definição, é identificamente a V sobre R e com seno de θ é identificamente a H sobre R. Então, aí está o círculo trigonométrico com a representação de um número complexo no ponto P. Muito bem. Vamos pensar a volta completa no sentido anti-horário, oposto ao movimento do relógio, tá certo? Começando no ponto A, a gente passa pelos demais pontos, B, C, D, e retorna ao ponto A. E aí, nessa trajetória, vamos acompanhar o seno e o cosseno da função circular, trigonométrica, ou função de seno unidal. Lembrando, né, que tangente hiperbólica, certo? É uma função trigonométrica que não está associada ao círculo, mas é uma interna. Nem toda função trigonométrica é uma função circular, mas a função seno e cosseno da gente tradicional são funções circulares também. Ok? Uma outra função derivada do seno e cosseno é a tangente, né? Você sabe que é a projeção no eixo vertical do ângulo, né? No eixo vertical que passa que é uma reta vertical que é tangente ao círculo ergonométrico, então a distância alcançada por essa reta é a medida da tangente de um ângulo que a gente define como sendo seno sobre o cosseno do ângulo, no caso, ângulo teta. ou, olhando para o círculo para o triângulo retângulo escrito no círculo, é a relação entre v sobre h, no caso, h tem que ser diferente de zero, porque senão pode dividir pelo ângulo de zero. De fato, a tangente não se define por um ângulo de π sobre 2 ou 90 graus. Ok? Podemos pensar o teta ou ângulo como variável independente e as funções trigonométricas ou circulares como variável dependente e os valores dessas funções podem ser dados em graus de zero a 260 graus ou em radianos de zero a 2π. Em geral, nós preferimos na matemática no cálculo as medidas em radianos porque as expressões das derivadas etc. acabam sendo mais simples e elegantes. Um radiano é o ângulo de teta tal que o arco correspondente tem o comprimento exatamente r. E todo o círculo, como vocês bem sabem, tem o comprimento de 2π vezes r. Esse é o comprimento da circunferência correspondente a um ângulo de 2π radianos ou 360 graus. Na próxima tabela nós vamos relacionar um fato bem conhecido que é relacionar graus com medidas em radianos. aqui está a relação entre o ângulo e o segmento do círculo. Então, um radiano, certo? Ok? Se o raio do círculo é r, então, como se percorre o ângulo de um radiano, o comprimento da circunferência é r. Essa é a razão entre o ângulo de um radiano, o raio do círculo e o comprimento da circunferência quando se percorre esse ângulo de um radiano. Aqui está a relação 0 graus e 0 radianos, 45 graus pi sobre 4, 90 graus pi sobre 2, 180 graus e pi, 270 graus 3 pi sobre 2 e 360 graus a volta completa no círculo do círculo. Muito bem. Vamos ver algumas propriedades da função seno e posseno. Observando os valores de mi, como mudam com os valores de θ, já que, no caso, o seno de um círculo vão depender de mi e de h, aqui nós começamos comparando o valor de mi com o valor de θ, nos pontos notáveis do círculo trigonométrico do gráfico que diz, ou seja, os pontos A, B, C e E, depois eu retorno ao ponto A. Então, no ponto A, o arco OA, o mi é 0, o θ é 0. No ponto B, o arco OB, o mi é a altura máxima, é o próprio raio do círculo, e o ângulo π sobre 2 com 90 graus. No ponto AC, o mi volta a C0, a projeção vertical é 0, no ponto C, com o arco AC, o ângulo percorrido é π radianos com 180 graus. No ponto OD, lá embaixo, o B agora é mínimo, é negativo, é um eixo negativo, e tem a distância exatamente igual ao raio, porque tem menos R, o ângulo é 3π sobre 2 com 270 graus, e de volta ao ponto A, o mi volta a C0, o ângulo é 2π radianos, ou 360 graus, que significa o fim do ciclo, ou a volta completa do ciclo. Aqui está o desenho que representa a função seno, aqui tem o seno para certos ângulos, seno de 0 é 0, π sobre 2 é 1, seno de π volta a C0, 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π é 0. Esses são os valores do seno para os ângulos, ok? Aqui na tabela aparece os ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e o correspondente valor da função f de x, onde x é θ, então seno de θ, os valores do seno de θ, e aqui eu estou considerando o segmento que vai de 0 a 2π. Mesmo tipo de gráfico para a função cossena. Aqui estão os pontos específicos e aqui o cosseno associado. Então para π igual a 0, o cosseno é 1, e aqui no θ, então θ igual a π sobre 2, o cosseno de θ é 0, para π é 1, 3π sobre 2 volta a C0, depois a função alcança o seu ponto de máximo novamente, um ângulo de 2π, digamos, e um cosseno. Então essa é a tabela e o desenho da função cosseno. Então, esse gráfico foi desenhado, tanto esses dois, tanto cosseno quanto para o cosseno, imaginando um avanço do ângulo θ no sentido anti-horário. Observe o domínio dessas funções trigonométricas. O domínio é todo o conjunto dos números reais. Se eu limitar entre 0 e 2π, números reais entre 0 e 2π. A seno limitada é todo o conjunto dos números reais. E a imagem é sempre o subconjunto fechado, que vai de menos 1 a 1, esse segmento da reta dos reais. Seno e cosseno são funções periódicas de período 2π radianos, portanto, seno de θ mais um múltiplo de 2π, ou 2nπ, significa o número de 2π, é sempre o seno de θ, porque volta para a mesma condição, tá certo? E cosseno de θ mais 2nπ é o cosseno de θ, porque volta para a mesma condição também. A amplitude da flutuação, a altura máxima, em relação ao nível médio é 1, certo? E note que o desenho da curva de seno e cosseno difere apenas por uma fase, ou por um deslocamento, tá? Isso é apenas uma diferença de fase de π sobre 2 entre os dois, ou seja, o cosseno de θ é exatamente o seno de θ mais π sobre 2. Então, se eu deslocar π sobre 2 à função seno, eu estou na função cosseno, então a função cosseno é a função seno deslocada. Tem só uma diferença de fase entre elas de π sobre 2, tirando isso, o desenho é o mesmo. Note, pela posição, o cosseno de θ é simétrico em relação ao eixo vertical. Então, o cosseno de menos θ é exatamente o cosseno de θ dada a simetria, imagina que o eixo é um espelho, então o que está à esquerda é a imagem espelhada da função à direita, então o cosseno de menos θ é o cosseno de θ, enquanto o seno de θ é antissimétrico em relação ao mesmo eixo. Não é exatamente a imagem espelhada que está do outro lado. Portanto, o seno de menos θ é menos o seno de θ, é a imagem espelhada e invertida. Tá bom? Para a função cosseno. A função cosseno é que é simétrico em relação ao eixo em que é simétrico. Bom, feita essa apresentação didática, bem introdutória, inicial, vamos a algumas relações também bem conhecidas. Se o seno de θ é v sobre x, seno ao quadrado de θ é v, não, mi, né? mi ao quadrado sobre r² e cosseno ao quadrado de θ é h ao quadrado sobre r². Portanto, se eu somar seno ao quadrado mais cosseno de θ fica mi ao quadrado sobre r² mais h ao quadrado sobre r² que dá mi ao quadrado mais h ao quadrado de que se for r². A expressão ali no numerador é o r² que fica r² sobre r² igual, que é a famosa e conhecida expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ano é igual. Essa relação é bem conhecida do ensino médio. E a próxima relação que envolve seno e cosseno é bem conhecida do curso de cálculo. Então seno de θ1 mais θ2 vocês aprendem que é seno de θ1 cosseno de θ2 mais cosseno de θ1 cosseno de θ2 Aí eu fiz isso mais ou menos para pegar os dois casos seno de θ1 menos θ2 e seno de θ1 cosseno de θ2 menos agora é menos porque não estava menos menos cosseno de θ1 seno de θ2 Outra expressão bem conhecida é o cosseno da soma ou da diferença então cosseno de θ1 mais θ2 é cosseno de θ1 θ2 menos seno de θ1 θ2 você percebe que o cosseno de θ1 mais menos θ2 é cosseno de θ1 cosseno de θ2 mais seno de θ1 seno de θ2 Então note que aparece mais e menos em cima embaixo no primeiro meio na esquerda acima e a direita aparece menos mais que existe essa inversão como é a forma que o lado cosseno da soma ou diferença de um outro Isso é muito conhecido do curso de cálculo Vocês podem ver a redução disso em qualquer livro de cálculo É básico Então podemos avançar nessa revisão Bom, a função seno e cosseno são funções contínuas e suaves são funções contínuas e são funções diferenciáveis que não apresentam vicos E essas derivadas quando o ângulo expressa em radiano elas são bem conhecidas A derivada de seno de um ângulo A derivada de seno de teta de teta de teta derivada de cosseno é menos seno Essa expressão bastante simples de se obter simples de deduzir e também simples de normalizar ela ocorre quando os ângulos forem medidos em radianos Se eles forem medidos em graus a expressão já é um pouquinho mais complicada Então, por exemplo a derivada de seno de seno de um ângulo de seno teta de teta com ângulo em graus é pi dividido por 180 cosseno de teta Essa é uma das razões porque a gente em geral prefere trabalhar com medidas em radianos e não em graus Muito bem Vamos deduzir agora as chamadas relações de óleo O primeiro passo é para a gente entender como é que se interpreta essas exponenciais com os poetas imaginários O nosso truque é o seguinte Nós vamos pegar as expressões exponenciais e imaginárias e transformá-las em funções circulares A dedução não é tão simples Nós vamos ter que utilizar a expansão das funções por uma série de termos Então nós vamos trabalhar com aquelas famosas séries de Taylor e séries de McLaren ou McLaren McLaren As séries de McLaren ou McLaren elas são ensinadas em curso de cálculo Então eu não vou detalhar essas séries Eu vou só aplicar o resultado dessas séries de Taylor e McLaren Muito bem Vamos exercitar expansões e séries de termos de funções bem comportadas funções de classe CM Então as funções que são diferenciáveis até a ordem M são funções de classe CM e vamos trabalhar com isso Vamos demonstrar algumas importantes relações até chegar nas relações de O Vamos usar as relações de O para entender a solução do caso 3 do caso imaginário a solução do homogêneo Então nós vimos que a solução do homogêneo do caso imaginário era YC de T é E elevado a HT ok? O H aí é real aí aparecia A1 E elevado a Ni e T mais A2 E elevado a menos Ni e T Então aparece o número imaginário ali então fica um pouco mais difícil a interpretação Vamos começar pela função seno Bom a próxima tabela vai mostrar a função e uma sequência de suas derivadas porque para expandir em série de inteiro a gente precisa de uma sequência de derivadas Então vamos pegar as derivadas da função seno em uma ordem crescentemente mais elevada em uma ordem crescentemente superior para o seno aplicado a um ângulo genérico θ começando de θ igual a zero Então vamos lá Então para Φ para um ângulo θ qualquer Φ de θ que é o seno de θ Então Φ é a função seno Φ de θ é seno de θ Portanto a derivada de Φ de θ é cosseno de θ a derivada segunda de Φ de θ é menos seno de θ a derivada terceira que é a derivada de menos seno mas seno é cosseno então fica menos cosseno depois a derivada quarta ou seja, a derivada de menos cosseno a derivada de cosseno é menos seno menos cosseno da mais dá seno e a derivada quinta é a derivada de seno e cosseno e aí repete Então note que a função seno no caso representado Φ e as suas derivadas vai sempre preparando seno, cosseno, seno, cosseno e o sinal muda a cada duas derivadas começa com o sinal positivo na derivada segunda o sinal forma-se negativo na derivada quarta volta a ser positivo vamos agora aplicar essas derivadas calculadas no ponto zero nós vamos precisar isso para depois a gente simplificar com o sinal de Maclore então o primeiro de fio de zero é seno de zero que é um depois o outro é cosseno de zero que é zero o outro é cosseno de zero que é um o terceiro menos seno de zero seria zero novamente que seria menos zero menos cosseno de zero é menos um depois volta o outro é seno de θ seno de zero é zero da derivada quarta e da derivada quinta cosseno de zero igual então fica zero um zero menos um zero menos um zero menos um zero menos um e assim que a coisa vai muito bem com isso usando a informação dessa tabela a gente vai expandir a função fio de θ igual a ser de θ em uma série de Maclore o que é a série de Maclore? começamos com a série de T então a gente aprende no curso de cálculo que por Taylor o seno de θ ou seja uma função fio qualquer ela se expande assim fio de A calculado pelo ponto A igual ao centro de uma vizinhança fio de A mais a derivada fio no ponto A fio menos A elevada a U sobre uma fatorial fio menos A é o tamanho dessa vizinhança fio é um ponto qualquer que você está escolhendo e fio menos A é a distância entre esse ponto e o centro da vizinhança que é o tamanho da vizinhança então fio menos A é o tamanho dessa vizinhança aí tem a derivada segunda no ponto A fio menos A ao quadrado sobre fio fatorial e aí vai a derivada enésima no ponto A fio menos A elevada a U sobre N fatorial então essa é uma expansão de série de termos uma série de termos a expansão de uma função diferenciada que no caso eu especifiquei função de seno de θ porque eu vou substituir essas funções fios e as suas derivadas que aparecem aí quando eu faço A igual a zero a série de termos se torna uma expansão em torno de zero que a gente chama de série de Mach-Lorio em geral na série de Mach-Lorio a gente costuma trocar a expansão até uma ordem a ordem da derivada até uma ordem infinita mas como na verdade é uma série infinita então eu vou ter que apresentar um outro tema após o truncamento para representar o que falta para completar a série então o termo que falta para completar de forma tornar a série truncada equivalente a série infinita é chamada de resto de Mach-Lorio e essa é a expressão do resto de Mach-Lorio φ elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial θ n mais 1 φ elevado a n mais 1 φ φ derivada essa é a ordem φ derivada a n mais 1 ordem n mais 1 essa derivada essa inésima mais 1 derivada certo ela é calculada num ponto P que ponto P o P é um ponto dentro da vizinhança em questão aquela entre θ e A θ menos A o P é um ponto dentro dessa vizinhança tá então a expressão fica bom vou fazer tudo zero olha a série de termos φ de zero mais φ linha em zero em lugar de A ele é zero então aquilo que aparece elevado lá em diferentes expoentes é simplesmente o θ vai ficar θ 1 fatorial o outro vai ser θ 2 2 fatoriais até θ n fatorial a expansão até n e as várias derivadas φ, φ linha aqui duas linhas φ n tudo calculado no ponto zero aí pega o valor da tabela anterior tá então a gente viu que o seno no ponto zero é zero a derivada do seno no ponto zero é θ a derivada segunda do seno no ponto zero é zero mais que os 30 então zero mais θ mais zero menos aí a derivada quarta é 1 a derivada terceira é 1 sobre φ vezes φ vezes θ elevado a terceira 3 fatorial que o próximo termo é só θ elevado a terceira sobre 3 fatorial a derivada quarta é zero novamente a derivada a quinta é 1 então fica só θ a quinta sobre 5 fatorial e assim por diante vocês estão vendo que só está aparecendo os termos com expoente ímpar com expoente par que estão sendo gerados e aí eu vou truncar em algum ponto n e o n mais 1 é o resto de McLaren então φ na ordem n mais 1 a derivada n mais 1 de φ calculada naquele ponto p sobre n mais 1 fatorial θ de n mais 1 conforme o resto de McLaren vamos analisar o resto de McLaren o φ a derivada φ n mais 1 calculada no ponto p vai ser ou um seno ou um cosseno porque as várias derivadas do seno ou da seno ou cosseno ora por sinal mais ora por sinal menos então é mais ou menos mais seno ou menos seno e mais por seno ou menos cosseno calculada no ponto p então de qualquer maneira vão estar no intervalo entre menos 1 e 1 ou seja esse numerador qualquer que seja a derivada em um ponto p ele não é explosivo o numerador ele fica contido já o denominador n mais 1 ele é explosivo n mais 1 fatorial ele é explosivo fortemente explosivo com o crescimento de n então certamente quando o n tem infinito quando a ordem vai ficando mais elevada quando eu expando até uma ordem cada vez mais elevada o resto vai ficando cada vez menor o resto se aproxima de zero então significa que se eu estiver em uma ordem suficientemente elevada eu posso imaginar que se eu trocar essa ordem eu não vou perder grande coisa em relação a série infinita tá a função seno teta pode ser aproximada por uma série do tipo então vamos lá primeiro que aparece ali que mais zero é teta mais menos que é sinal mesmo menos teta ao cubo sobre 3 fatorial mais teta aqui sobre 5 fatorial aí menos teta 7 sobre 7 fatorial pegamos apenas os expoentes ímpares tá certo muito bem vejamos agora o caso da função cosseno tá então agora eu vou usar a letra grega psi então psi de teta é cosseno de teta nessa tabela aparece o valor de psi de teta e das suas várias derivadas se psi de teta é cosseno de teta a derivada a derivada do cosseno é menos seno então menos seno de teta depois tem a derivada do menos seno que é menos cosseno de teta depois a derivada de menos cosseno que é de cosseno é menos seno então menos cosseno é c seno de teta a quarta derivada é cosseno de teta depois menos seno de teta vamos calcular quantos desses valores da derivada e o valor da função psi no ponto zero então aparece cosseno de zero menos seno de zero menos cosseno de zero seno de zero cosseno de zero menos seno de zero e vamos ver os valores cosseno de zero é 1 menos seno de zero é zero menos cosseno de zero é menos 1 o próximo 0, 1, 0 então fica assim, 1, 0, menos 1 0, 1, 0 1, 0, menos 1, 0, menos 0 e assim por diante, a série caminha dessa maneira, quando as derivadas de ordem cada vez mais elevadas são aplicadas sempre no ponto 0, teta igual a 0 ok? Agora nós vamos expandir a função conselho de θ, que eu estou chamando de Ψ por uma série de McLaren com esse resto Ψ, derivada n mais 1, calculado no ponto p sobre n mais 1 fatorial, teta n mais 1 e a expansão fica assim, cosseno de θ é igual, aí eu pego o primeiro que é o cosseno de 0, já vamos 0, a θ é igual a 0 o cosseno de θ fica vai no slide anterior, 1, cosseno de 0 1, e aí vai, mais o outro dá 0, dá 0, menos θ² sobre 2 fatorial mais 0, mais θ² sobre 4 fatorial, até o resto de McLaren que é esse Ψ derivado n mais 1 no ponto p sobre n mais 1 fatorial teta n mais 1 novamente o resto de McLaren o numerador Ψ é limitado entre mais ou menos seno e mais ou menos cosseno está em um intervalo de menos 1 e o denominador da fração ele é exclusivo, cresce muito portanto o resto de McLaren tem que desaparecer se aproxima de 0 quando ele está definido e a função cosseno de θ pode ser aproximada para uma série de McLaren tipo 1 menos θ² sobre 2 fatorial mais θ² θ⁴ sobre 4 fatorial menos θ⁶ sobre 6 fatorial e assim por diante conforme vocês estão vendo aí enquanto a expansão do seno envolvia apenas expoentes ímpares do θ a expansão da função cosseno de θ envolve apenas expoentes pares e como vocês podem ver no caso do seno o sinal intercalava positivo, negativo, positivo e negativo no caso do cosseno o sinal intercala da mesma forma o primeiro termo é positivo o segundo é negativo o positivo é negativo etc então a diferença basicamente das duas séries é que o seno começa com o primeiro termo é θ o cosseno é negativo e o seno são expoentes ímpares e o cosseno apresenta os expoentes pares como vocês estão vendo aí muito bem agora eu quero fazer uma última expansão para a gente acabar com essa coisa de expandir para o sério de termos sério de Taylor ou uma clota vamos pegar a expansão de elevado a θ da função exponencial essa é muito conhecida no curso de cálculo e muito fácil de memorizar então elevado a θ é 1 mais θ mais θ ao quadrado sobre 2 fatorial mais θ ao quadrado sobre 3 fatorial θ a 4 sobre 4 fatorial muito fácil expansão bem conhecida e muito fácil bom agora eu vou olhar a expansão da função exponencial elevado a θ e no lugar de θ eu vou colocar i vezes θ o i é um imaginável ela funciona em qualquer ângulo em especial funciona em um ângulo que morre no imaginável em tempo ou não sou nenhum então elevado a iθ aí fica então onde tem θ eu ponho iθ então ali onde tem θ ao quadrado é iθ ao quadrado veja que em θ tudo isso tem que ir entre parênteses porque isso aqui é elevado ao quadrado que no próximo termo será elevado ao cubo será elevado ao quadrado e vamos desenvolver isso vamos fazer o desenvolvimento dessa expressão então aparece lá 1 mais iθ mais aí tem o i ao quadrado i ao quadrado θ ao quadrado então i ao quadrado é menos 1 fica o sinal menos o outro tem o i ao cubo que é i ao quadrado vezes i então é o menos 1 vezes i aparece o i só e o sinal menos então fica iθ ao cubo 3 fatorial a outra seria i ao quadrado i ao quadrado e a quarta que é i ao quadrado vezes i ao quadrado menos 1 com menos 1 da mais então simplesmente se pode tirar o i dessa expressão fica o θ ao quadrado sobre o quadrado a expressão que envolve a expressão que envolve o θ à quinta aparece simplesmente i elevado à quinta que é simplesmente i elevado à quinta seria i elevado ao quadrado i elevado ao quadrado que dá simplesmente 1 e mais um i então simplesmente aparece um i e θ à quinta vamos colocar tudo que não aparece i de um lado e o que aparece do outro lado então fica 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial mais θ a 4 sobre 4 fatorial percebe? os expoentes pares não aparece o número imaginário o número imaginário acompanha os expoentes ímpares vou pôr o i imaginário em evidência então é i vezes θ menos θ ao cubo sobre 2 fatorial mais θ à quinta sobre 5 fatorial etc ok? agora dá uma olhada nessas duas expressões que aparecem entre parênteses tá? a primeira expressão é exatamente a expansão do cosseno no outro termo acompanhando o i tem uma expressão que corresponde à expansão do seno então e elevado a i θ é cosseno de θ mais i sendo θ ok? assim como se eu tivesse um cossinal negativo e elevado a menos i θ seria cosseno de θ menos i sendo θ tá? então essas são as chamadas relações de Coyle tá? essas são as duas relações de Coyle onde eu tenho eu transformei uma exponencial com um expoente imaginário que é um pouco difícil de compreender tá? numa coisa que já está ficando mais fácil de compreender que envolve uma soma de dois termos com cosseno e seno que é cosseno θ mais i sendo θ e quando é esse sinal negativo e elevado a menos i θ é cosseno de θ menos i sendo θ vejamos agora dois exemplos das relações de Euler elevado a iπ igual a cosseno de π mais i sendo de π simplesmente o θ é igual a π nesse exemplo então cosseno de π é menos 1 cosseno de π é 0 e do zero é 0 então tá simplesmente menos 1 θ é igual a π e a expressão de Euler com sinal negativo elevado a menos i π sobre 2 cosseno de π sobre 2 menos i sendo de π sobre 2 cosseno de π sobre 2 é 0 cosseno de π sobre 2 é 1 então fica simplesmente 0 menos i vezes 1 ou menos i ou menos i no caso θ é igual a π sobre 2 e temos o sinal negativo muito bem agora vamos desenvolver o teorema de Boat então começamos representando um número complexo no diagrama de H como sendo H mais μ vezes i uma componente puramente real outra componente que envolve um fator real e um número imaginário mas temos outras representações observando o círculo trigonométrico do gráfico 15 a gente vê que H é R cosseno de θ o H é uma projeção do raio pelo cosseno de θ μ é a projeção do raio pelo cosseno de θ μ é R cosseno de θ então o mesmo número complexo representado na forma tradicional H mais μ i ou H menos i pode ser representado por R cosseno de θ mais ou menos no lugar do nil põe R seno de θ mais ou menos R i seno de θ quando o R em evidência R cosseno de θ mais i seno de θ ou R cosseno de θ menos i seno de θ que é a chamada representação de um número complexo em coordenadas polares R e θ como a gente se conhece as relações de ordem então a gente sabe expressar esse cosseno de θ mais ou menos i seno de θ em termos de exponencial então a representação polar pode ser também uma representação exponencial então R cosseno número complexo é representado por R abre aspas abre parênteses perdão cosseno θ mais ou menos i seno θ que é R aí usa a relação de ordem R i elevado a mais i θ no caso sinal mais ou menos i θ no caso sinal menos então temos uma representação ortogonal tradicional como H mais i temos uma representação polar que é igual a cosseno e seno em coordenadas polares e tem a representação exponencial que é igual a exponente de iθ conhecidos os valores de H em i eu posso determinar o θ da equação senoidal obviamente o θ pode não ser único porque eu posso dar uma volta de 2π se eu limitar o θ entre 0 e 2π o θ associado a cada H é único nós confinamos o órgão em uma volta ao ciclo trigonométrico entre 0 e 2π para ter uma representação única entre o sistema ortogonal e o sistema em coordenadas polares ou exponencial tá bom agora vejamos alguns exercícios tipo de fixação por exemplo 5e elevado a 3π sobre 2 que está na forma exponencial com o número imaginável representante na forma cartesiana H mais o r é 5 que aparece para o último canto e o θ é 3π sobre 2 certo? portanto o h é r cosseno de θ r é cosseno de 3π sobre 2 cosseno de 3π sobre 2 é 0 o h é 0 o ni é 5 seno de θ 5 seno de 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2 é menos 1 o ni é menos 1 portanto h mais ni significa 0 menos 5i ou menos 5i o diângulo imaginário que é representação cartesiana tá certo? da forma exponencial imaginária 5e 3i θ sobre 2 vamos começar da representação cartesiana ortogonal i mais raiz de 3 1 mais raiz de 3 vezes vamos lá o h que é o termo real é 1 o coeficiente do treino imaginário é raiz de 3 o r é raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 1 mais 3 é 4 raiz quadrada de 4 é 2 então o r é 2 agora tem que achar o θ bom como é que é o θ? se conhece o h é ni e r então você tem que calcular o cosseno e o cosseno o cosseno de θ é h sobre r h é 1 é 2 então o cosseno de θ é meio e o cosseno de θ é ni sobre r ni raiz de 3 raiz de 3 sobre 2 qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2 isso é fácil o ângulo é pi sobre 3 então a representação ortogonal cartesiana 1 mais raiz quadrada de 3 vezes i na representação polar é 2 que é o r raiz quadrada é av parênteses está certo? cosseno de pi sobre 3 mais i cosseno de pi sobre 3 pi sobre 3 é o ângulo técnico ou na representação exponencial usamos as elôções de ordem é 2 e elevado a 3 pi sobre 3 então a gente vai de uma representação a outra facilmente vejamos agora para terminar a aula o chamado teorema de Moab e antes de terminar a aula nós vamos passar o exercício que vocês devem fazer que é o exercício da aula que é este aqui então é o exercício da página 500 do livro do Chiang da 4ª edição do bloco 16.2 é o exercício 2 então vocês me entreguem como controle de frequência dessa aula o exercício 2 da página 500 do bloco 16.2 ok? então vejamos o teorema de Moab bom a gente sabe a representação do livro complexo a representação cartesiana h mais i mas quando o termo dá o seguinte quanto é h mais i elevado a n como fica a forma polar exponencial ora h mais i vezes i na forma exponencial a gente sabe que é r e elevado a i teta teta é o ângulo que corresponde a h e i portanto se eu tenho h mais i vezes i elevado a n então eu tenho r e i teta elevado a n que é r de n elevado a i n teta tá portanto h mais i elevado a n é r elevado a i n teta ou se quiser usando a relação de óleo r e n e elevado a i n teta seria cosseno de n teta mais i e se tiver o sinal menos seja h menos mi elevado a n então fica r elevado a n e e n elevado a n então fica r elevado a n e aí usa as relações de óleo agora para o sinal menos então cosseno de n teta mais ou menos i seno de n teta e esse resultado ele é sintetizado aí nessa equação 19 h mais ou menos mi elevado a n r elevado a n cosseno de n teta mais ou menos i seno de n teta que é o chamado teorema de moab tá bom então assim terminamos a nossa revisão de números complexos na próxima aula vamos resolver de uma maneira bastante completa o caso 3 o caso das raízes complexas ainda no problema de equação diferencial de segunda ordem tá bom muito obrigado tá bom